Boa noite. Três agências bancárias foram assaltadas hoje em São Paulo. Na ação mais dramática, uma quadrilha fortemente armada levou pânico a moradores. Passageiros de ônibus foram feitos reféns e houve troca de tiros quando a polícia chegou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o carro voltando lá, olha lá, olha lá. O confronto foi na principal avenida do Grajaú, zona sul de São Paulo. Muitos moradores ainda dormiam quando o tiroteio começou. Uns 40 minutos de tiro mesmo, sem parar, cara. Esta agência bancária foi o alvo da quadrilha que usou bombas em caixas eletrônicos e no cofre. Era bem cedo, mas muitos moradores do bairro já passavam por aqui a caminho do trabalho. Este ônibus estava cheio no momento em que os criminosos renderam o motorista e os passageiros e usaram o veículo para bloquear o cruzamento. Quem estava no ônibus viveu momentos de pânico. A quadrilha fez o mesmo com outro ônibus a 300 metros dali, para montar barreiras dos dois lados da avenida. Os criminosos estavam com os rostos cobertos e usavam fuzis, coletes à prova de bala e capacetes. Tinham sacolas para carregar o dinheiro. A maneira como eles estão se coordenando no seu caminhar, na sua organização em termos de equipe, isso denota, sim, apresenta para nós todo um treinamento militar, um treinamento de guerra. Passageiros chegaram a ser usados como escudo pelos assaltantes, que conseguiram fugir. A perícia recolheu uma grande quantidade de cápsulas de munição. Várias casas foram atingidas pelos tiros. Aqui na área dos caixas eletrônicos, a gente vê que nem todos foram abertos pela explosão. Os estragos, na verdade, foram maiores aqui do outro lado da agência. A gente vai mostrar, olha, vidros quebrados, muito vidro aqui no chão. E aí a gente chega ao local onde a destruição foi maior. O cofre da agência fica lá no fundo. Obrigado. Obrigado. O que é isso?